essa altura, dei uma paradinha, e olha lá o que é só onde está olha lá onde está ele, debaixo desse sol quente, olha só, olha só vamos encarar agora, pior trecho, mais difícil olha a galera lá atrás, graças a deus aqui tem um pessoal da água, beleza? valeu, obrigado, água pós caldas ainda, obrigado uma pausazinha, a galera tudo subindo, andando, não dá, aqui tem que apreciar a paisagem mesmo, correr não tem jeito aqui quem chora e a mãe não vê, é aqui olha só, olha só, olha só, olha só olha o coraçãozinho, a milho por hora deu uma retinha agora, chegamos no sete, menos da metade da corrida falta só 9 falta só 9 falta só 9 só 9 aí aqui não tem aqui não tem tênis energético que faça o neguinho correr pé do balão nós vamos pra lá pra lá que nós vamos nossa e esse pessoal todo aí atrás esse senhorzinho aqui ó ponta firme hein senhor é isso aí cara ponta firme você é da onde? Campo Jordão Campo Jordão beleza hein essa senhora graças a deus graças a deus uns trechos mais bonitos da prova olha lá olha isso olha isso quase 1500 metros de altitude o Cris tá lá em cima ainda você mandaria uma por e meio? metade da prova vencida e vamos que vamos pra cima correndo